Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Tramita na Assembleia, projeto de lei que determina a criação da semana de incentivo à adoção aos cuidados e à proteção dos animais domésticos. Estudantes cearenses desenvolvem um concreto permeável, mais barato e com menos impactos ambientais. Ceará é o estado que mais recebe solicitações de refugiados do Nordeste. Casa do Cidadão da Assembleia Legislativa recebe doações para mulheres grávidas, lactantes, internas do Instituto Penal Aurimora Costa. O primeiro expediente desta quarta-feira, 2 de maio de 2018, já está no ar. Bom dia. Tramita aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei de autoria do deputado Ferreira Aragão, que determina a criação da semana de incentivo à adoção aos cuidados e à proteção dos animais domésticos do Estado. Veja os detalhes da proposta. O texto que institui a semana de incentivo à adoção, aos cuidados e à proteção dos animais domesticáveis no Ceará tem como objetivo o fortalecimento das ações que são promovidas por grupos de proteção, ONGs e em prol dos animais abandonados e vítimas de maus tratos no Estado. Além disso, a luta pelos direitos e bem-estar deles é crescente em todo o Brasil. São cães que são jogados na rua, são cães que são abandonados, estão doentinhos, precisam de remédio, precisam de amor, precisam de ração. Então, essa semana visa exatamente chamar para essa problemática, atenção para essa problemática e dar para eles um lar que eles merecem, que muitas vezes estão jogados na rua. É uma iniciativa muito importante que deve ter a sua participação. No momento, a estimativa é que pelo menos 60 mil animais estão abandonados em Fortaleza. Eles ficam espalhados em praticamente toda a cidade. Mas desde o ano passado, a Prefeitura colocou em funcionamento a Coordenadoria de Bem-Estar e Proteção Animal com uma série de iniciativas de vacinação, castração e gestão do vetimóvel que ainda deve circular pela cidade com serviços veterinários. A Coordenadora Especial explica que as atividades começaram há poucos meses, mas que vão acontecer em toda a capital. No primeiro momento, nós fizemos o levantamento dos pontos de abandono. Nós já temos em torno de 257 pontos de abandono em Fortaleza, mas é maior do que isso. A gente está indo, algumas visitas nós estamos indo em loco, outras, os protetores, que são protetores de pontos de abandono, são tutores de pontos de abandono, que tomam conta e que mantêm os seus custos. Estão ajudando a duas mãos, poder público e sociedade civil. Se o projeto de lei for aprovado, a Semana de Incentivo à Adoção, aos Cuidados e à Proteção dos Animais Domesticáveis do Ceará vai ser celebrada todos os anos na primeira semana do mês de junho. Para todo animal que for adotado nos eventos, eles serão chipados, eles receberão a RGA, que é o Registro Geral de Animal, onde vai constar ali os dados do tutor e a gente fazer essa adoção responsável, como nós adotamos uma criança. Você, quando adota uma criança, você não devolve essa criança mais para o abrigo. Você vai cuidar, vai amar e vai com ela até o resto da sua vida ou até o resto da vida dessa criança. Bruna adotou uma cachorrinha quando ela tinha um ano de idade. A dona de casa conta que foi amor à primeira vista e que nunca pensou em se desfazer do animal, mesmo após a descoberta da gravidez. Pelo contrário, a Nala, como é chamada, já é parte da família. Na verdade, a gente sempre quis, antes de ter um filho, já ter um cachorrinho, uma companhia, que eu acho que é o amor mais puro que tem. E aí, com criança, então, vai ser uma das melhores companhias para a nossa filha. Estudantes cearenses de engenharia civil desenvolveram um tipo de concreto permeável. O projeto da Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará promete diminuir os custos e também os impactos ambientais. O concreto permeável está sendo desenvolvido no Laboratório de Engenharia Civil e Ambiental do NUTEC. O experimento consiste na mistura de resíduos de construção e demolição, como estes, que são descartados em contêineres nos canteiros de obras, misturados com cimento e água. Os resíduos recolhidos passam por um triturador e viram uma espécie de brita. Depois de misturados ao cimento, são colocados em moldes e viram peças assim. A gente faz a britagem, a quebra do corpo de prova e chegamos nesse agregado. Então, após esse momento, a gente faz só o peneiramento, né, separagem do pó e, no segundo momento, a gente roda o traço, que é a mistura já com o cimento e geramos os pavers, né, que são as menores peças ou então as placas são as maiores peças. Além de mais barato e sustentável, o concreto permeável reduz o impacto ambiental gerado pelo setor da construção e pode ser uma solução para reduzir alagamentos por conta das camadas porosas capazes de absorver a água. O concreto permeável pode ser utilizado para estacionamentos, para calçadas e o objetivo dele é drenar a água pluvial. Ou seja, aquela água da chuva que está caindo ali em cima, ele drena para o subsolo e aí faz a recarga do lençol freático. Atualmente, o reuso dos resíduos de construção e demolição se consolida como uma prática importante para a sustentabilidade, seja atenuando o impacto ambiental gerado pelo setor da construção ou reduzindo os custos para a geração de novos produtos. 60% de todo o lixo, todos os resíduos sólidos hoje no Brasil, todos deles são derivados de construções e demolições. Aí o que é que a gente está fazendo? O nosso projeto é de caráter inovador. Nosso maior intuito é fazer com que a gente use esses resíduos e a partir desses resíduos a gente ajude o meio ambiente e inovem. A pesquisa é coordenada pelo engenheiro e doutor em saneamento ambiental, Ari Clécius. A técnica de se fazer é bem simples, nós não produzimos em escala porque o objetivo do Nuntec é transferência de tecnologia. O que é que nós fazemos? Nós temos a expertise em fazer e fazemos a transferência de tecnologia para que as empresas possam utilizar desse material, o seu material da construção civil, para reaproveitamento. A Associação Beija-Flor, instituição sem fins lucrativos, que cuida de pessoas com lábio leporino, está promovendo uma campanha para a compra de equipamentos que vão garantir a melhoria do atendimento aos pacientes. A repórter Camila Cavalho está ao vivo com a secretária da Associação que pode nos explicar melhor a importância desses aparelhos e como participar da campanha. Bom dia, Camila. Bom dia, Tiago. O equipamento custa 60 mil reais e ajuda no diagnóstico correto de problemas no desenvolvimento da fala. Vamos saber mais sobre esse assunto com a fonaudióloga e secretária da diretoria da Associação Beija-Flor. Como funciona na prática esse equipamento? Bom dia. Bom dia. Na verdade, esse equipamento é um equipamento que vai fazer totalmente diferença na vida dos nossos pacientes. A nasofaringoscopia, que é o exame realizado por esse equipamento, é o único exame que é capaz de detectar como é que está funcionando o fechamento da passagem do ar entre o nariz e a boca, lá atrás, na garganta, para que os pacientes tenham melhor qualidade de vida e falem mais corretamente. E esse exame, apesar de ser feito a nasofaringoscopia, é um exame feito por vários médicos, apenas os médicos que têm experiência com fissura lábio-palatina que conseguem dar esse diagnóstico corretamente. Porque o exame é feito de uma maneira geral para ver várias funções do sistema respiratório. Mas, especificamente, o sistema do fechamento velofaringe, que é a questão dos nossos pacientes, ele é feito única e exclusivamente por médicos que trabalham com fissura, que entendam de fissura. Então, nós temos esse pessoal, nós temos o pessoal capacitado, nós temos os médicos, mas não temos o equipamento. É o que nos falta. Então, nós precisamos da ajuda da população para que a gente possa conseguir os recursos para adquirir esse equipamento. Então, esse equipamento hoje só existe na rede particular e nem sempre é utilizado por um profissional especializado na área. Exatamente. Na rede particular, alguns médicos trabalham e fazem esse exame, mas nós não temos condições, os nossos pacientes não têm condições de realizar. E na rede pública, nós não temos nenhum com médico especializado para fazer esse exame. O médico que saiba realmente avaliar a função do fechamento velofaringe para que isso possa ocorrer de maneira satisfatória na fala do paciente. Então, é um equipamento importantíssimo. Por isso, é importante, com a importância das pessoas se sensibilizarem com essa campanha e aderirem, doarem. A fala é a nossa maior forma de expressão. Então, quando nós não falamos bem, o nosso mundo vai se fechando, nós vamos nos fechando. Então, você imagina você não falar bem e você não ter um equipamento que possa te ajudar a falar bem. Porque através desse equipamento, nós vamos fazer toda uma avaliação para fazer novas cirurgias, usar um aparelho, fazer fonoterapia. É através desse exame que vai se nortear todo o tratamento do paciente. Então, esse exame é fundamental para que os pacientes tenham maior qualidade de vida e possam falar melhor e assim viver melhor. Porque a fala é qualidade de vida. E qualquer pessoa pode doar com qualquer valor? Qualquer quantia, qualquer valor é muito bem-vindo. Nós temos as contas no Banco do Brasil, no Bradesco, que vão ser citadas logo mais. E são muito bem-vindas, porque às vezes a nossa contribuição é uma gotinha no oceano, mas sem essa gotinha o oceano fica menor. Então, a gente gostaria da contribuição de todos para que a gente pudesse fazer a aquisição desse equipamento. Obrigada pela entrevista. E a doação pode ser feita tanto nas contas do Banco do Brasil como do Bradesco. Do Banco do Brasil, o número da conta é 6274, dígito X, e a agência 2917, dígito 3. Se você quer saber mais detalhes, não deu tempo a anotar, então quiser saber mais detalhes sobre a conta do Banco do Brasil e a conta como fazer a doação, pode acessar o site da associação, www.associaobejaflor.org.br. Com você, Tiago. Obrigado, Camila. Veja a seguir, Casa do Cidadão da Assembleia Legislativa recebe doações para mulheres grávidas e lactantes internas do Instituto Penal Aurim Moura Costa. A gente volta já. De que o trânsito é feito? Se você olhar mais de perto, vai ver que ele é feito de pessoas. E que sem pensar antes, acabam matando e morrendo. Seja consciente e evite os acidentes. Maio Amarelo. Nós somos o trânsito. A vacina contra a gripe H1N1 já está disponível em todos os postos de saúde do Estado. A campanha vai até o dia 1º de junho e a meta é imunizar 2 milhões de pessoas. Alguns grupos têm prioridade na vacinação. Os critérios foram definidos pela Organização Mundial de Saúde. Idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses e menores de 5 anos, trabalhadores de saúde, professores, indígenas, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto, adultos e adolescentes privados de liberdade e funcionários do sistema prisional. Os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e com outras condições clínicas especiais também devem se vacinar. Depois dos grupos prioritários, as outras pessoas podem receber a imunização, que na rede pública protege o organismo dos vírus H1N1, H1N1, tipo B e H2N3. A gripe H1N1 é transmitida da mesma maneira que a gripe comum, por espirro, tosse e pelo toque em objetos contaminados. Para reconhecer a doença, é preciso observar os sintomas, que são mais fortes e repentinos. Dificuldade para respirar, palidez, abatimento, suor frio e dor muscular. Nas crianças, a moleza e a febre alta são os principais sinais de alerta. As atitudes de prevenção são tão importantes quanto a vacinação. É preciso manter as mãos limpas. Sempre que puder, lave com água e sabão ou use álcool gel. Mantenha hábitos saudáveis. Alimente-se bem e beba bastante água. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como copo, talheres e toalhas. Além disso, evite frequentar locais fechados e com muitas pessoas. Fique atento e previna-se. Fortaleza recebeu a maior parcela do fundo de participação dos municípios, dentre todas as capitais do Nordeste, no primeiro trimestre deste ano. O valor de R$ 178 milhões foi 9,87% maior que o mesmo período do ano passado. A capital cearense recebeu 11,25% a mais que Salvador, que foi o segundo maior volume do FPM na região. Os dados da Secretaria do Tesouro Nacional mostram ainda que, neste primeiro trimestre, o Ceará recebeu R$ 1,436 bilhão do fundo de participação dos estados, um aumento de 9,11% do FPE em relação a 2017. Foi o segundo maior volume da região Nordeste, atrás apenas do Estado da Bahia. E a Casa do Cidadão da Assembleia Legislativa recebe doações para mulheres grávidas e lactantes internas do Instituto Penal Aurim Moura Costa. Elas precisam de vários artigos, como produtos de higiene. A maternidade é um momento único na vida da mulher, independente das circunstâncias. Dar vida a outro ser, alimentar, cuidar de uma criança, transforma e ensina. Me modificou bastante, me fez ser mãe de verdade agora. Ele e meu filho foram muito esperados pelo pai dele, o primeiro filho dele. Então, foi uma surpresa para nós. Então, aprendi a ser mãe realmente, o que é ser mãe. Aqui, mães e bebês estão no presídio feminino Aurim Moura Costa. As mulheres são internas que cumprem pena e engravidaram. O Instituto Prisional dá um suporte assistencial nesses casos, permitindo que a criança fique na instituição até os primeiros seis meses de vida. A situação das grávidas e lactantes não é a ideal para este momento, pois faltam recursos. O que é que elas mais precisam? Aqui, fralda, leite, carrinho de bebê, material higiênico no geral. Fralda, bebê conforto, o estado fornece uma determinada quantidade, elas recebem quinzenalmente, só que não é suficiente. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o Ceará é o estado do Nordeste com o maior número de grávidas e lactantes. Atualmente, somente nesta unidade prisional, são 16 mulheres com bebês e 25 grávidas. As doações podem ser feitas na Casa do Cidadão, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que fica no anexo 2, prédio José Euclides Ferreira Gomes, na rua Barbosa de Freitas, sem número. Esse é o único ponto de arrecadação de doações do Estado. A Assembleia Legislativa realiza na tarde de hoje uma sessão solene para celebrar os 85 anos da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará. A solenidade foi proposta pelo deputado Aldi Quimota. A repórter Camila Carvalho tem mais informações ao vivo. Camila. Tiago, nesses 85 anos, a OAB tem atuado na defesa do Estado Democrático de Direito. Vamos saber mais sobre esse assunto com o coordenador do Centro de Apoio ao Advogado da OAB Ceará, José Navarro. Quais são os desafios, qual o balanço, na verdade, que a gente pode fazer desses 85 anos de atuação da OAB aqui no Estado? Bom dia. Bom dia. A Ordem dos Advogados do Brasil tem duas missões fundamentais que são estabelecidas pela Lei Federal 8.906, que é o Estatuto da OAB. A primeira delas é zelar pela Constituição Federal, pela aplicação da Lei do Estado Democrático de Direito, zelar pelos direitos humanos, pela ordem social. Então, nesse contexto, ela tem inúmeras comissões temáticas, cerca de 50 a 60 comissões temáticas, desde a Comissão do Direito do Consumidor, Comissão de Direitos Humanos, Comissão do Direito Penitenciário, Comissão do Direito da Tecnologia, da Informação, enfim, as mais diversas comissões que atuam dentro de cada uma das temáticas que são a elas atribuídas. Então, se a sociedade tem um problema de um determinado segmento e que está violando o Código de Defesa do Consumidor, a OAB tem essa missão de ir lá e velar para que essa violação seja reparada, seja através de uma medida judicial, seja através de outras medidas administrativas que ela pode adotar. Da mesma forma, se tem uma situação de violação de direitos humanos, a Comissão de Direitos Humanos vai e atua nesse sentido para restabelecer a ordem. Essa sessão solene que acontece hoje é um reconhecimento ao trabalho realizado pelo OAB aqui no Estado. Exato. A OAB tem sido muito ativa desde sua fundação até os dias atuais, tanto, como eu disse, nessa missão de defesa da sociedade, como também na atuação perante os seus quadros, perante a advocacia do Estado do Ceará. Então, dentro dessa atribuição da advocacia, ela tem duas vertentes, a defesa das prerrogativas dos advogados e a aplicação da ética do advogado. Aí ela tem o Tribunal de Ética, que faz essa fiscalização, esse exame de eventual violação da ética profissional, e tem o Tribunal de Defesa de Prerrogativas e a Comissão de Apoio ao Advogado também, que nós atuamos para preservar as prerrogativas profissionais. O advogado tem que ter independência na sua atuação, ele não pode ter nenhum receio de que sua atuação possa desagradar algum magistrado, desagradar alguma autoridade. Então, nesse sentido, a OAB também atua. Obrigada pelas informações. Então, estão todos convidados. A sessão solene acontece hoje, a partir das duas horas da tarde, aqui na Assembleia Legislativa, atendendo o requerimento apresentado pelo deputado Aldic Mota. Com você, Tiago. Ok, Camila. Em instantes, o Ceará é o Estado que mais recebe solicitações de refugiados do Nordeste. Você vai conhecer a história de quem escolheu Fortaleza para recomeçar a vida. Nós voltamos já. De que o trânsito é feito? Se você olhar mais de perto, vai ver que ele é feito de pessoas. Pessoas como você. Que dirigem algo que exige muito mais responsabilidade que um veículo. A vida. E que, sem pensar antes, acabam matando e morrendo. Por isso, seja consciente e evite os acidentes. O que há de mais importante no trânsito, somos nós. Maio Amarelo. Nós somos o trânsito. Ele produziu filmes emblemáticos, grandes títulos. Sempre que eu penso no Barreto, eu penso no cinema brasileiro. Ele é a encarnação do cinema brasileiro. Quase todos os filmes importantes da minha vida foram feitos por buscar o Barreto. E, por isso, ele não tem nenhum obstáculo na frente dele que ele não transpõe. Sem dúvida, ele é um grande articulador. Porque, é isso, ele é movido pela paixão. Olha lá, eu faria tudo isso de novo. Porque tudo que eu gostava na vida, eu consegui fazer. O Ceará é o estado que mais recebe solicitações de refugiados do Nordeste. Os pedidos vêm principalmente de venezuelanos e africanos que sonham em recomeçar a vida no Brasil. O engenheiro de petróleo Henri e a jornalista Stephanie estão recomeçando a vida em Fortaleza. O casal deixou a Venezuela por conta da crise econômica que o país enfrenta há alguns anos. Sair de lá não foi uma tarefa fácil. Foram três dias de viagens e muitas barreiras, sobretudo da língua. Eles não falavam nada de português. Ao chegar por aqui, mais problemas. Não conseguiram emprego. Foram muitos nãos. Até que decidiram trabalhar por conta própria, fazendo pão. O negócio foi dando certo. E hoje eles têm um trailer de lanches que oferece comidas venezuelanas na Maraponga. A situação econômica está muito complicada. Muito, muito. Você não tem opção de ficar lá. O dinheiro não alcança para nada. Você precisa comprar comida, não tem comida. Você precisa de uma qualidade de vida boa, boa, mas não dá. Deixamos muitos currículos por internet também porque precisa agora trocar o título também. Entregamos currículos, mas não dava certo. E o que fizemos foi vender pão todos os dias, na rua, em postos de saúde, em qualquer canto. Assim, para melhorar nossa vida. Agora, graças a Deus, estamos aqui em um trailer. Já estamos estabilizados. É muito mais tranquilo. Segundo dados da Secretaria Nacional de Justiça, no Brasil, mais de 10 mil pessoas foram reconhecidas como refugiadas em 2017. E cerca de 86 mil solicitações estavam em trâmite. Ainda de acordo com dados da SNJ, aproximadamente 33 mil pedidos de refúgio foram abertos no país. A maior parte deles vem da Venezuela, Cuba e Haiti. O Ceará é o estado mais procurado no Nordeste. Atualmente vivem 157 pessoas após terem deixado seus países de origem ou residência. Muitos chegam aqui sem documentos e lugar para ficar. A Pastoral do Migrante, da Arquidiocese de Fortaleza, faz um trabalho de acolhimento desses refugiados. Chegam com bastante dúvidas, muitas inseguranças, medos, né? E é aí que eles nos procuram, porque como pastoral, como a ação social da igreja, do setor mobilidade humana, a gente tem esse carisma de acolher o migrante e o refugiado. Então, a priori a gente vai tratar das emergências, aquelas questões mais iniciais, que é a questão dos documentos, dos protocolos. Alguns desses refugiados, atendidos pela Pastoral, são encaminhados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Fortaleza. De janeiro até hoje, 60 pessoas procuraram a Secretaria, que encaminha para retiradas de documentos e abrigos públicos. Quando elas chegam até nós, elas chegam com determinadas demandas. E essas demandas, em geral, são de acolhimento, e aí nós encaminhamos para os nossos abrigos, que não são para, especialmente para pessoas que estão nessa condição de refugiado, mas para a população em situação de rua, porque, afinal de contas, eles estão em situação de rua, eles chegam também com demandas de retirada de documentação. O presidente da Comissão de Direito Internacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Ceará, explica que os refugiados têm direito a asilo e, quando concedido, passam a ter todos os benefícios e obrigações de brasileiros. O asilo sendo concedido a esse estrangeiro que procurou o país, ele torna-se um cidadão. E aí ele vai poder trabalhar, poder estudar, poder fazer todas as atividades comuns. A partir do momento que o asilo é concedido, o refugiado é acobertado por toda a legislação brasileira. Segundo Stephanie, lugar melhor que o Brasil não há. A repórter Camila Carvalho retorna agora com a programação da Assembleia para esta quarta-feira. É a nossa agenda legislativa, Camila. Tiago, na abertura da sessão plenária de hoje está prevista a leitura de uma mensagem de autoria do Poder Executivo, três projetos de lei de autoria do deputado Ferreira Aragão, três de indicação de autoria dos deputados Agenor Neto, Tomás Holanda e Fernanda Pessoa, além de uma correspondência de autoria do Tribunal de Justiça do Estado, que apresenta o demonstrativo de recursos referentes a recadados durante o primeiro trimestre de 2018. Também devem ser lidos três requerimentos. Vamos saber quem são os deputados que estão inscritos para a sessão plenária de hoje? Para o primeiro expediente estão inscritos os seguintes deputados. Sérgio Aguiar, do PDT, Leonardo Araújo, do MDB, ocupa um tempo cedido pelo deputado Lucilvio Girão, Evandro Leitão, do PDT, Elia Aguiar, do PSDC, Roberto Mesquita, do PROS, e o sexto e último orador do primeiro expediente é o deputado Evandro Leitão, que volta à tribuna, ocupando um tempo cedido pelo deputado Dedé Teixeira. Até este momento estão inscritos dois deputados para o segundo expediente, doutora Silvana, do MDB, e o deputado Heitor Ferre, do Solidariedade. Cada deputado tem direito a 15 minutos na tribuna, tanto no primeiro como também no segundo expediente. E a partir das seis horas, além da sessão solene, que a gente falou no vivo anterior, que acontece às duas horas em comemoração aos 85 anos da OAB, às seis horas, aqui no plenário 3 de maio, vai acontecer o outro sessão solene para homenagear os 16 anos de reconhecimento da Lei de Libras. A iniciativa é do deputado Aldir Quimota. Com você, Tiago. Obrigado, Camila, mais uma vez pelas suas informações. O primeiro expediente fica por aqui. Mais notícias no Jornal Assembleia, que começa às 10 para 7 da noite. Assista logo mais a sessão plenária, que começa em instantes. Bom dia para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri